De hoje em diante eu vou modificar O meu modo de vida Naquele instante em que você partiu Destruiu o nosso amor Agora não vou mais chorar Cansei de esperar De esperar enfim E pra começar Eu só vou gostar De quem gosta de mim Não quero com isso dizer Que o amor não é bom sentimento Eu só vou gostar Eu só vou gostar Eu só vou gostar Eu só vou gostar Taquara ela pertence A bacia hidrográfica do Rio dos Sinos Nós estamos na região do Médio Sinos E então nós somos um dos municípios De toda a bacia Onde tem o maior número de rios Pode destacar o Rio Paranhana Que vem dessa região aqui de São Francisco Canela, Três Coroas, Três Coroas e Igrejinha E desemboca aqui em Taquara Temos o Rio Rolante Que vem da região de Riozinho E temos o Rio da Ilha, daquela região ali do interior de Rio da Ilha, Padilha, que se encontra com o Rio Rolante que por sua vez desemboca no Rio dos Sinos Essa questão ambiental, ela é uma questão que implica em educação e apesar dela estar presente no âmbito escolar, a gente observa que as pessoas não transformam aquele conhecimento em atitude É preciso haver uma apropriação desse saber A gente precisa entender que na natureza tudo está ligado a tudo A natureza é um grande sistema onde tudo está conectado Então quando eu tenho uma parte desse sistema sendo prejudicado, consequentemente prejudica todo o restante Os recursos hídricos, então, eles são importantes fontes de abastecimento de água para a nossa região E eles têm no seu entorno, né, vegetação, que a gente chama de mata ciliar Essa vegetação, ela não está ali por acaso, ela desempenha inúmeras funções Como o próprio nome diz, ela é uma mata ciliar Assim como o cílio do nosso olho protege o olho da gente contra poeiras, impurezas, evitando que chegue até o nosso olho e cause uma alergia, enfim Essa mata ciliar, ela exerce um papel muito importante para evitar que resíduos cheguem até o leito do rio Música Pontos ecopedagógicos é uma das linhas da educação ambiental, né, dentre outros projetos que nós desenvolvemos nas escolas, né Dentro desse processo, precisa-se ter, então, primeiramente a escola receber a palestra do Alexandre Cândido Que é presidente da Corelli e trabalha diretamente com a gestão de resíduos Dentro desse processo, a partir que recebe palestra, os alunos começam a ter essa educação ambiental de gestão dos seus resíduos De separação adequada dos seus resíduos Hoje o ponto ecopedagógico se conta com cinco recipientes, né Um deles é plástico, papel, metal, eletrônico e óleo A nossa escola foi a segunda do município a implantar esse ponto na escola Uma grande mudança na questão do trabalho a partir do ponto ecopedagógico Através desse ponto, a gente trabalha com os alunos a questão do meio ambiente, da separação dos resíduos E eles levam para casa essas questões Então são pequenas sementinhas que a gente vem plantando nos alunos, nas crianças Eles levam para casa, multiplicam com as famílias e isso retorna para a escola E se vem trabalhando essas questões No caso do ponto ecopedagógico, se tem um professor, polo, dentro das escolas Que participa do coletivo educador e dentro disso começa o processo No caso do ponto ecopedagógico, se tem um professor, polo, dentro das escolas No caso do ponto ecopedagógico, se tem um professor, polo, dentro das escolas No caso do ponto ecopedagógico, se tem um professor, polo, dentro das escolas No caso do ponto ecopedagógico, se tem um professor, polo, dentro das escolas No momento eu sou a presidente do Natal Mágico A gente de dois em dois anos muda a presidência Nós somos um grupo de mais ou menos umas 25, 30 mulheres Nós trabalhamos em dois locais Aqui nesse depósito e algumas na casa de uma voluntária Começou porque eu e mais outras amigas Tínhamos um grupo, um encontro, uma vez por semana A gente se juntava de tarde para conversar E uma delas, que é a Thaía Vera, que disse A gente podia fazer alguma coisa útil Não ficar só botando conversa fora Daí eu disse, aí é mesmo, eu gostando do Natal Nós podia inventar alguma coisa para o Natal Daí eu disse, lembra que Taquara já teve E um grupo de senhoras faziam uma decoração Na época o prefeito, eu conheci ele bem Eu tinha sido professor dos meus filhos, eu me encontrei com ele Aí nós procuramos a secretária de cultura na época E começamos a trabalhar ali Nós trabalhamos e fizemos 500 botas Até hoje a gente recicla, usa, outro ano não usa ou vai usando E assim foi aumentando As voluntárias são um grupo de amigas que se tornaram uma família E que trabalham para ornamentar a cidade de Taquara A gente começa a ornamentar os trabalhos em meados de março Coloca na praça em início de novembro para fazer a inauguração Ali para o dia 14, 15 e 16 Para as crianças terem tempo de curtir bastante a ornamentação Foram 18 anos agora E foi um crescimento E foi muito bom viver esse tempo Porque a gente começou de uma coisa bem pequenininha A um Natal que se tornou referência em toda a região O que nos motiva? A alegria das crianças Porque cada vez que nós vamos lá na praça E a gente vê aquelas crianças correndo, brincando E tirando forte e se alegrando com as coisas que elas veem É uma motivação a mais para nós Fazer o bem é sempre uma coisa dada Sem esperar nada Sem olhar a quem Vamos sorrir pra não cair em cilada Quem não ri de nada Não sabe o que tem O que fazer Tudo é possível como um dia de sol É jogar o anzol Esperar pra ver o que vem Que vem a nós Voz de todo canto Num alento Guiado pelo vento Trazendo o melhor que tem Vem cantar pra tudo aqui Ficar iluminado 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 Canta aí pra tudo aqui Seguir iluminado 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 Pra que possa andar Vem cantar pra tudo aqui Ficar iluminado 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 Canta aí pra tudo aqui Seguir iluminado 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 Pra que possa andar De hoje em diante Eu vou modificar O meu modo de vida Naquele instante Em que você partiu Destruiu o nosso amor Agora não vou mais chorar Cansei de esperar De esperar Enfim E pra começar Eu só vou gostar De quem gosta de mim Não quero com isso dizer Que vai Que vai